Caião, eu tenho uma dúvida. Onde está na Bíblia, Caião, que o Apocalipse irá durar sete anos? Meu pastor da Batista disse que não há. Em lugar nenhum, né? Irmã da Assembleia diz que há, é verdade. Caião, em quem eu acredito? Não acredite em ninguém porque não está dito em lugar nenhum isso aí. Isso é uma invenção, meu querido. Que conversa é essa? É uma invenção que tem cem anos de idade. Nos últimos dois mil anos, nos mil novecentos anos anteriores, os cristãos viveram sem isso. Lendo a Bíblia, lendo tudo, mas sem isso. Essas são sistematizações escatológicas, são montagens. E você não deve saber o que é uma sistematização escatológica, porque você me fez essa pergunta, o que mostra que você não está nem em condições de saber o que é uma sistematização escatológica, mas é criar um sistema baseado naquilo que se diz que seja narrativa ou profecia sobre os últimos dias. Aí o cara vai montando um quebra-cabeça. Vai somando isso com aquilo, junta tempo daqui, tempo dali. Aí ele cai nesses sete anos de tribulação. E ainda tem aqueles que são os pré-tribulacionistas que dizem que você não vai passar por isso, porque a igreja de Deus vai ser arrebatada antes desse tempo. E tem aqueles outros que são mid-tribulacionistas que dizem que a igreja vai enfrentar três anos e meio de perrengue, mas no meio do perrengue vai ser arrebatada. E isso tudo, cara, é só uma invenção de natureza escatológica, especialmente fabricada pelos pentecostais, de cem anos para cá. Isso não existe em nenhuma leitura bíblica feita por todos os grandes eruditos da Escritura. Isso foi quando aconteceu, quando os homens se deram permissão de fazer uma manipulação sistematizante, totalmente treslocada da Escritura, e criaram as doutrinas escatológicas mais malucas, mas que se transformaram em livros que viraram best-seller. No século XX, a partir dos anos 60, esses livros começaram a ser consumidos mundialmente e em todas as denominações. Na década de 70, todas as denominações liam livros dessa natureza. As Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey, não sei, há aqui um outro livro escatológico que veio logo em seguida, que falava sobre... Era uma pretensão de organizar o Apocalipse de modo que você lesse cronologicamente. Também vendeu milhões. Me lembro de quando eu li a primeira vez aquele livro, eu era novo na fé, tinha um ano de fé, mas o meu coração repudiou a montagem. Eu já tinha lido demais o Novo Testamento para saber que aquilo era uma grande construção e uma grande montagem. Então, meu filho, não se preocupe com isso. Todas essas coisas que nos oferecem data, tempo, marcações, são fajutas. Todas. Todas. Até os meus amigos, irmãos, queridos, adventistas, discípulos de Ellen White, que bem antes dos pentecostais, fez uma sistematização escatológica, chegou a prever a data da vinda de Jesus. E todos, por isso o nome da denominação é adventista, porque eram pessoas do advento, esperando o advento. Então, tem adventistas que são só seres escatologistas intensos e tem os adventistas do sétimo dia, que, além disso, guardam o sábado como se fosse no judaísmo. Mas chegou o dia aprazado da volta de Jesus, e Jesus não voltou. Como era de se esperar. Qualquer um que conhecesse bem a Escritura, ou não tão bem, conhecesse apenas basicamente a Escritura, saberia que Jesus não iria voltar em data nenhuma na casa da Torônia algum. Porque, perguntado sobre isso, ele diz, quanto aquele dia e hora, nem o Filho do homem sabe, nem os anjos do céu, está reservado exclusivamente para a soberania do meu Pai. Quem está falando isso é Jesus Cristo, o homem, que, como homem, se submete total e profundamente... Oi, eu estou ouvindo todo o teu áudio aí, brother. Se submete profundamente a viver exclusivamente como um homem que ensina que o Filho do homem vai voltar, que há esperança para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele se submete ao fato de que ninguém sabe quando, ninguém tem esse poder e essa previsão guardada em nenhum lugar para anunciar quem quer que seja. portanto, toda e qualquer marcação de data sobre qualquer coisa fuja dela. É fajuta. E eu, por exemplo, vivi numa geração que disse que Jesus iria voltar em 1988, 40 anos depois da Constituição do Estado de Israel, em 1948. e no ano de 88 foi um frenesi de crente pentecostal e de outras linhas no mundo inteiro, esperando a volta de Jesus, indo para Jerusalém. Eu estava lá em Jerusalém com um grupo quando chegou a data do aniversário de Israel e o povo está esperando até hoje. E eu estava dizendo para todo mundo, olha, eu só não aposto nada porque eu não aposto nada nunca, mas, tão certo quanto vive o Senhor Jesus, não vai voltar nem hoje, nem em nenhuma data marcada. Eu entrego a minha vida nessa certeza de que isso é faz, justiça e herege, sempre foi, sempre será. Não entrem nessa. Em relação à volta de Jesus, a gente também vive pela fé. E se não for pela fé, não vale a pena. Por que eu viveria pela fé em tudo, exceto acerca da volta de Jesus, quando supostamente eu saberia quando isso seria? E deixaria de ser uma vida que não sabe. Esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera? A esperança que se vê não é nada. A esperança que tem data não é esperança. a verdadeira esperança é aquela que segue crendo em fé naquilo que não aparece, que não é definível, que não é marcável, mas que você sabe que no tempo de Deus vai acontecer e você vive apenas o dia chamado hoje. com toda a alegria do seu coração, como dizia Martinho Lutero, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É nesse espírito que a gente vive todo dia, todo dia, todo dia, na mesma esperança e na mesma força da glória de Deus motivando o nosso coração. Obrigado.